Continuando com a nossa saga sobre gigantes, hoje nós vamos ter então a continuação com os patamares mais altos da sociedade deles. Vamos lá então para o gigante de gelo, vamos congelar geral. Olá a todos, meus amigos do Ronaldo Dragões e hoje então para falar sobre os gigantes de gelo. Dicas de modificações, ideias e uso efetivo e tático desses monstros conforme aí os touch blocks que nós vemos. Bora aí começar então com 10 dos negócios. Só para avisar então aqui, eu vou colocando algumas partes dos touch blocks, só para te dar uma ideia e eu vou colocando os demais aí, só as partes que eu acho mais interessantes. Então fica muita coisa aí, beleza? Sempre estou falando então de qual é o livro e também geralmente qual é a série para vocês terem uma ideia geral de onde está vindo aí toda a ideia. Começando então com Frost Giant mais clássico, Manodos, páginas 155, CA de 15, ARBP 138, velocidade de 40 feet, imunidade a frio e CR de 8. Um kitzinho bem interessante para a gente iniciar a sua conversa. Multi-ataque, fazendo dois ataques de Great Axe, sendo mais 9 de acerto, alcance de 10 feet. Então um bichão huge, ele tem um alcance de 10 feet. O dano 3d12 mais 6 de slashing damage, ataque cortante. Um outro ataque que ele poderia fazer é o ataque de raw, que é atacar uma pedra. Sendo então mais 9 de acerto, alcance de 60 a 240 feet, 40 de 10 de dano, mais 6 de dano bloodling, dano pancada. Tem a variante aí que é do Storm King's Thunder, a página 246, que ele vai ter um ataque aí, range, a distância, que é de uma rede pesada. Um alcance de 120 a 60 feet. Uma criatura pequena, média ou larga. O alvo é então restrito até que escapa da punição com a saving throw aí 17. E a rede em si tem 15 de vida e uma CA de 12. É mais ou menos interessado. Esse monstro aqui, ele tem um bom dano, 3d12 de dano, 25 aí na porrada, por um turno causando, podendo causar 50 de dano. Numa média, é um bom dano, é uma cacetada legal. Só que, vamos lá, quando a gente fala de Stone Giant e outras coisas, a partir daqui, esses gigantes serão, eles são os gigantes meio, como sabe, a elite gigante. São os elementais, entre outros. Então, eles são bem mais fortes. A CR em mínima dele é 8. Então, a CR zona. Só que, o que faltou nesse Frost Giant, nesse gigante de gelo, é Frost. Não tem nada que fale sobre gelo ou algo do gênero daqui. Então, eu acho que a gente deveria, pelo menos, pensar em colocar algum tipo de aura de frio. Nem que for para dar dano, mas talvez que restringe o movimento inicialmente, porque ele é mais básico. Então, a gente também não pode colocar todos os cavalos aqui já. Ou, o machado dele pode dar um delinho extra de gelo. Alguma coisa que ele faça com gelo, alguma manipulação mais básica do gelo, para ter essa ideia de Frost Giant. Não se fosse que tenha um umidade a frio. Faltou aí Frostness, eu diria nele. Então, colocar algo do gênero. Ele não tem nenhuma ação bônus aqui. Talvez, mais pra frente, a gente vai ver o gigante que tem uma ação bônus de fazer uma aura nele. O que eu acho que é interessante. Talvez, pegar aquela aura, aquela aura que falta dele. Pode dar um dano. Talvez, colocar essa aura de forma mais fraca. E, já que ele é um dos mais básicos, colocar essa aura aí. Então, uma ação bônus de recarga que dura, sei lá, um turno até o próximo turno dele. Algo do tipo, só para dar uma ideia de Frost aí, que faltou completamente. O próximo aqui é o Frost Giant of the Evil Water, da Água Maligna. Ele é, então, do Bigby. Eu falo coisas, eu falo que espírito, sei lá, porque. Página 146. Ele é um rio giant, também, tipicamente, neutral eagle. CA de 16, HP 172, velocidade 40 feet. E uma natação aí, também de 40 feet. Ele sabe nadar muito bem. Imunidade a frio. Uma CR de 11. E ele é anfíbio. Ele pode respirar água ou ar. Ele é tipo um gancho, tem um giant, tem um huge goose. O que ele faz? Ele faz dois ataques com o Battle Axe deles aí. E um com seu arfão, né? Tem um arfão. Imagina um arfão gigante. É para caçar mega baleias. O Battle Axe dele, machadão dele, mais 10 de acerto. Mais, é, mais não. 10 feet de alcance. Um dano aí de 3d8 mais 6 dano slashing. Ou 3d10 mais 6 de dano utilizado com duas mãos. Mais 2d6 dano cold. Você vê, então, que tem uma diferença. Ele pode usar uma mão em duas mãos, né? Para que ele vai pegar o arfão. E ele vai dar, então, esse daninho extra aí de cold. Como eu disse, a gente pode colocar, a gente pode sempre inflar o dano da criatura. Tem um tipo. E, às vezes, só para dar um flavorzinho mesmo na criatura. Para dar uma lógica para a criatura. Deixar uma parte desse dano com um dano diferente só. Mesmo, é tipo, ah, vai ter resistência mais fácil. Não tem problema. Em duas vezes. É só para dar aquele S lá. Ah, é cold, viu? Tem um negócio aqui. Acho bem legal isso. Vamos lá. O arpão dele. O arpão, então, é um ataque ranger. Um ataque à distância. Mais 7 de acerto. Alcance de 50 a 200 feet. Uma criatura dando 2d10 mais 3 de dano piercing perfurante. E o alvo, então, fica agarrado. Precisa fazer um teste com dificuldade de 16. Enquanto o alvo está agarrado nesta maneira. A velocidade não é reduzida. Mas não pode se mover para longe do gigante. Então, tem o hit ali travada. O alvo, então, toma 1 de 10 de dano slash. Se escapar do grapple. Ou se tentar de falhar. O gigante, então, pode apenas fazer um grapple com uma criatura. Porque ele só vai ter um arpão. Bem interessante. E vai ter esse bônus dele. Que é o real hand. Que ele vai ser o char, né? Ele vai puxar a criatura até 20 feet para si. Assim, genial. Gostei bastante dessa ideia aqui do bichão ter um arpão. Esse arpão vai puxando. E caso tire ou tenta tirar, toma 1 de 10 de dano. É bem legal, cara. Essa ideia do arpão aqui, juntamente com ação bônus de poder puxar. É uma coisa que eu já usei em monstros meus. Mas aqui está uma ideia que eu mesmo não tive. Que essa parte, tipo, ah, tentou puxar, tentou sair. Então, um daninho extra. Eu acho bem legal isso. Porque consequência, tipo, eu vou ficar aqui. Vou tomar um dano extra. Não vou tomar. Eu acho que essa ação é uma consequência, ainda que minimalista. Que faz toda a diferença em um combate interessante. Então, muito legal essa ação aqui. Dessas modificações aqui. Esse aqui, como ele já vai ter esse daninho aqui. Ele vai ser esse Giant of the Evil Water aqui. Sendo uma série um pouco mais alta. Eu já começaria a pensar em efeitos um pouco maiores. Talvez uma área, uma aura que ele ficasse sempre com ela. Talvez ele começasse a pensar em absorção de dano frio. Então, ele poderá ter uma aura que dá regeneração para ele. Talvez ataques realmente pensados em. Tipo, ele vai ter um ataque, sei lá. Freezing Touch. Ele, quando chegar perto, vai ter... Pode ter uma ação de recarga. Cinco ou seis ações. Talvez não ação bom. Que ele pode dar um toque e o bicho fica como se fosse petrificado. Mas é petrificado diferente. É petrificado que não mata e se deixa congelado. Então, eu teria uma Freezing Touch. Talvez seja uma coisa interessante. Porque aqui já é o Giant of the Evil. É um CR11. É um pichão já, pichão. Aqui, do Arpão, bem legal. Colocaria, talvez, um Freezing Touch com uma aura já normal dele. Com absorção de dano. Absorção de dano frio, para ser mais específico. E, ao mesmo tempo, que também acho que daria para ele alguma coisa aí. Para ele poder se regenerar. Tipo, o que o Houston, o Gigante da Pedra, tinha. Que ele deixou petrificado, ele vai lá e engole. Falei, quando ele engolir, vai lá e ganha um HPzinho. Uma coisa legal. O próximo, então, aqui é o Frost Giant Everlasting One. Vem, então, do Molar Kai Presents the Monsters of the Universe. Ele é um Rio Jet, propriamente caótico, mal. CA de 15, HP 189, velocidade de 40 feet, imunidade a frio. Uma CR de 12, extra res, vai ter cabeças extras. O Gigante tem uma chance de 25% de ter mais de uma cabeça. Caso tenha, ele tem vantagens, testes de percepção. E se entrou, encontra ser seco, charmed, furdo, amedrontado. Ou ficar inconsciente. Tem, então, uma regeneração de 10 pontos de vida. Esse Gigante tomado dando ácido ou frio. Essa Trait não funciona. No próximo turno, ele morre apenas. Caso tenha tratado com 0 de HP, chegue no seu turno. E essa Trait, nessa regeneração, não vá pra frente. Bem legal isso. Ele é meio que um troll, né? Com essa ideia de ter uma jovem cabeça. Ou, se não, de poder ter regeneração. É bem legal ver esse tipo de Trait. E em Gigantes, eu acho que faz toda a diferença. Pra um Gigante ter essas coisas mais diferentes. Então, assim, é meio que o Gigante Imortal. O Gigante Highlander. Mundo de ataque. Então, então, de novo. Dois ataques com Great Axe. Ou ataques de rocha. O Great Axe dele, então, vai ser mais 11 de acerto. Alcance de 10 fichos. É 3 de 12 mais 7 de dano slashing. Ou 30 de... É 3 de 12 mais 11 de slashing. Quanto estiver em sua guia. O Rock vai ser mais 11 de acerto. 60 a 240 de acerto. De alcance. 4 de 10 mais 7 de dano blu. Ação bônus é o Rock's Rage. Recarrega depois de um descanso curto ou longo. O Gigante, então, entra em fúria. Durando por um minuto. Ou até que ele fique incapacitado. Enquanto em fúria, o Gigante ganha os benefícios. Que são. Vantagem, saving throws. Abil check de força. Quando fazer um ataque melee. O Gigante ganha mais 4 de bônus para todos os ataques. E o Gigante, então, ganha resistência dando blu. Piercing e slashing. Ice Vick. Não é daquela trait mais básica. Que é sobre... Ah, caso a arma seja mágica. Não. É igualzinha a Bárbaro aqui. Então, a gente pode dar a mesma rage do Bárbaro para nossos mundos. Qual seria o peso de CR disso? Fica, Deus ará. Mas, porque não tem como... Porque o carro do CR já foi feito por uma parte de resistência e mate. De você poder tirar isso. Vai ficar a mesma coisa. Eu acho que sim. Porque a CR calculou conforme HP. HP efetivo. Isso que dá HP efetivo de certa forma. Então, ele já tem uma unidade a fio. E ganha resistência a 3 tipos de dano. Que não podem ser superados. Ele tem uma CA relativamente alta. Vai ter um HP efetivo muito maior do que deveria ter. Não tem. E tem regeneração. Regeneração. Lembrando aqui para a regeneração ficar. Porque esse negócio de fogo ou ácido é muito manjado. A gente pode trocar esse fogo ou ácido por alguma outra coisa. Aí é com vocês o que vocês vão querer colocar. Pode ser... Por exemplo, a gente pode pensar em Poison. Raro. A gente pode pensar em Force. Alguma outra coisa. Para que essa regeneração não aconteça. Tipo, pensar em alguma outra coisa. Porque esse aqui é um bicho. Que apesar de ter só um ataquezinho aqui. Eu acho ele bem legal. Porque ele tem uma função muito distinta. Que é tanque. Ele vai resistir muito. Ele tem uma CR alta. Uma CR alta. Uma CA baixa. Ou seja, ele é fácil de acertar. Então os jogadores podem acertar. Não ficar tipo. Ah, vamos acertar ele. Só que ele tem muito potencial de vida. Então a gente vai juntar esses dois parâmetros. E ele se torna então um bom tanque. Talvez dê para ele. É uma coisa que ele possa agarrar criaturas. Tipo, dar o arpão para ele. Pode ser uma boa tipo. Ah, vem para cá. Porque um bom tanque também mantém as pessoas perto. Que é bem interessante. Dar mais braços para ele. Para talvez ter mais arpões. Pode ser uma boa ideia também. E por aí vai. Talvez uma coisa tipo sentinela. Também pode ser uma boa para a outra. Esse gigante também poder juntar as pessoas perto dele. Para que ele possa tankar. Ele aguenta o dano. Porque tem bastante sustain. Então eu acho que esse gigante aqui. Tem um ótimo papel de tanque. Só precisa de algumas modificações. Para ficar realmente tanque. O próximo aqui então. É o Frost Giant Ice Shaper. Tem então também do Bikp. Página 145. Rio Giant Clérigo. Qualquer alinhamento. CA de 16. HP de 13. velocidade de 40 feet. E uma unidade de acorde. E uma série de 17. Pichão do mal. Frost Run. Frost Run. Todos os gigantes. Agora tem uma categoria desses. Que vai ter uma coisa dela. Que é um objeto. Esse objeto pode ou não ficar à mostra. Só que o gigante precisa. Vou colocar traço. Você pode tirar. Esse objeto. Para poder fazer algumas coisas essas. Só que um objeto. Que ele está carregando. Pode ser destruído. Então ele pode enfraquecer o mundo. Durante ou antes do combate. E aí cabe a você. Se você vai querer deixar isso. Se é uma coisa que você vai querer. Que os jogadores aprendam. E que fiquem procurando por esse tipo de coisa. Pois. E a gente sempre dá o mesmo conselho. Se você põe isso uma vez na vida. E seus jogadores ficam sempre procurando por isso. E você sempre coloca isso. Seus moços. Podem ficar sempre mais fracos. Porque estão acostumados. A ficar buscando uma coisa. Que é só. É só acontecer de vez em quando. Isso aqui pode ser uma grande porcaria. Se você acaba colocando toda hora. Que você vai ficar. Ah vamos procurar o bagulho do monstro. Ah não tem. Ah o mestre quer um ir. É uma psicologia bem pista. Que nenhum dos jogadores tem. Mas acontece. Então tomam cuidado. Tendo também. Recista lendária. Três vezes ao dia. Ações. Vai fazer três ataques. Usando seu Great Axe. Um Freezing Ray. Ou uma combinação de ambos. Ou deles. Mais doze de acerto. Mais dez de alcance. Dando vinte. Três de dez. Mais seis de dano. Slash. Mais dois de oito. Dando frio. É um bom dano aí. Freezing Ray. Um Ranger de Spell Attack. Mais dez de acerto. Alcança cento e vinte. Fito. Um alvo. Três de oito. Mais quatro de dano. Frio. Qual eu vou precisar fazer então. Uma save intro de Constituição dezoito. Numa falha. Vou ficar restrito. Até o fim do seu próximo turno. Num acerto normal. Não consegue aí. Então o alvo então. Reduzido é dez hit. Até o final do seu próximo turno. Genial. Você vai tomar o dano. Acertou. Tomou o dano. Não tem essa frescura. Então você vai tomar aí. Três de oito. De sempre. Sem nenhum problema. Além disso. Se você falhar. Você entrou. Metade do movimento. Se conseguindo. Aperte o pé de movimento. Porque se você for acertado. Pulo um bicho. Seria de sete. Genial. Isso aqui. É muito legal. Querido monstro. Então. Você acertou. Você vai ter alguma consequência. Não é tipo. Ah. Tô salvo. Não. Você acertou. Você vai tomar o dano. E vai ter um efeito. Querendo você. Seu querendo ou não. Muito bom. Gostei pra caramba disso. Ice Lobos. Requer a runa do gelo. O gigante. Então. Sumona. Um de quatro lobos. Feitos de gelo. Usando o Winter Wolf. Como o Maral dos Mortos. Apresenta os. Os lobos. Aparecem. Num estado desocupado. Até 30 feet dele. Ou. Eles tomam. Então. A sua. O seu turno. Logo depois. De. A iniciativa do seu comando. Eles ganham mais seis de bônus. Nos ataques. Para todos. Enquanto tiveram 30 feet do gigante. Eles aparecem. Depois de um minuto. Ou quando o gigante morre. Ou quando ele usa essa ação. Novamente. Vendo que essa aqui. É uma ação. Normal. Não é uma ação bônus. O que eu já discordo. Já colocaria. Com uma ação bônus. Recarga 100. Com seis. Acumulativa. Para os lobos. A caixa sempre girando linha. Assim. É um. Putz. Tá no desplot. Até um. Sabe só. Essa modificaçãozinha. Que eu colocaria. Mas. Muito bom. Sabe. É um. Tem dano. Tem efeito. Tem dano cold. Legal pra caramba. Então tem a reação. Essa reação aqui. Eu acho bem legal. Bom. A criatura. Então. Faz uma curta de ataque. Pro contra ele. O gigante pode fazer. Uma camada. De gelo. Ao redor de si mesmo. Ganhando mais. Seis de CA. Quando. Contra aquele ataque. Depois do ataque. Acertar. Ou não. É. O gelo. Se despedaça. E qualquer criatura. Tá assim. Fich. Precisa fazer. Então. Uma save. Entre outros. Destreza. Destreta de 18. Ou vai tomar. Três de 8. Dando cold. É uma das melhores reações. Que eu já vi na minha vida. Tipo. A melhor reação. Que eu já vi na minha vida. É a reação do Vecna. Que ele tem três reações. E ele tem. Counterspell. At will. É. Só por isso. Já te pera. Um will. Tipo. Eu acho que é a melhor reação. Que eu já vi na minha vida. Mas essa aqui. Fica em segundo lugar. Você ganha mais seis de CA. Você ainda. Toma três. E quem tá perto. De você. Te atacou. Você vem ximele. Toma ainda três de 8. De. É legal pra caramba. Combinando isso. Com a ideia. De. Ah. Cabeças múltiplas. Poderem dar reações múltiplas. A gente vai começar a brincar. De tipo. Acerta e toma. Acerta e toma. Que é bem filha da mãe. Mas eu vi. É um dos mestres que eu conheço. Principalmente eu mesmo. Fazendo isso. E. Ah. Se você tá de novo. Aí você começa a combar esse maluco. Com isso. Mas. Ah. Dá aura. Pra ele. De qualquer coisa. Dá aura pra ele de frio. Dá aura pra ele. Pra ele poder fazer alguma coisa. Fica bem mais legal. O que. A ideia por estar isso aqui. Eu creio que seja então. Armor of Agathias. O que é bem interessante. Não dá HP extra. Pro gigante. Assim. Você quer realmente. Deixar um bicho tanque. Ah. Pega aquele antigo. Lembra? Ah. Lembra. Acabei de falar. Do que eu falei. Que é mais tanquezão. Dá essa reação pra ele. E a gente pode extrapolar. Tá. Por que? A gente pode falar assim. Ah. Ele ganha HP temporário. Igual a. Sei lá. 2 D10. E o HP temporário. Que sobrar. Ou HP temporário. Tipo. Esse D10. É o mesmo. Que também dá de dano. Ou 3 D8. 3 D8 aqui. Ah. 2 D8 de HP temporário. Explodiu. 2 D8 de dano. Com essas múltiplas. Múltiplas reações. Poder fazer isso. Tipo. 2. 3 vezes por turno. E assim. É um negócio forte. Aí o bicho fica tanque. E dá um dano em área. Bem. Bem filha da mãe. E bora falar dos bichão dos bichões aqui. Que é o cara Gantle. Ele é titã. Ele é ainda meio que um gigante. Ele até usou a parte dos bichos dos gigantes. Eu tô falando deles. Mas eu tô falando dos Cradles. Porque os Cradles. Que é a forma prévia deles. Tipo. Tem um Cradle. Que é o berço deles. Que é uma pedra gigante. Um treco de gêmeo gigante. Todos eles tem. Aí eles explodem. Esses Cradles. Quando se der a rota. Eles explodem. E viram esses Saiyans. Os Saiyans. Então são uns titãs. Por que eu tô colocando eles aqui? Porque eles pertencem meio que a essa categoria. Eu não tô colocando os Cradles. Porque os Cradles não são gigantes. De nenhuma forma. Mas eu tô falando um pouquinho das habilidades deles. Junto com os Cradles. Vou falar. Junto com o Saiyans. Vou falar sobre os Cradles. Talvez em algum outro momento. Mas bora lá. Gantuan Giant. Ele é um titã. Né. Neutral Evil. Se há de 19. HP de 499. Só para irritar algumas pessoas. Não sei o que eu coloco esse HP. Versidade de 60 feet. Resistência a fogo. Lightning, Blood. E slashing de ataques não mágicos. Que eles podem tirar. Imunidades a conjo. Assim. Enquanto eles saem. Eu teria a absorção. Resistência lendária. Seis ao dia. Gente. Eu só posso dizer três. Fazer o que? Resistência mágica. Que é uma bugura da hora. E singe monstros que dão topo de dano. Em objetos. Em estruturas. Ação. Ele vai fazer um ataque. Com seu Ice Axe. E dois Slayer Ataques. Ou fazer. Dois Blaster Threats. Então. O Ice Attack dele. É mais 17 de acertar. Acertar sempre. 4 de 12. Mais 10 de Force Damage. Mais 4 de 8 de dano. Pô. Arrada. O Slam dele. É então. Mais 17 de acertar. 20 de Alcance. 4 de 10 de dano. Force. O Glacier Throne. Mais 17 de acertar. 120 a 480. 4 de 12. Mais 10 de dano. Flute. Mais 4 de 6 de dano. Force. E a criatura então. Precisa fazer um dano. É 25. Carna na condição. Prone. Só no Glacier Throne. Porque imagino que ele tá atacando. Um. 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 Pegou. Eu daria então. Pro Ice Axe aqui. Eu daria algum tipo de coisa. De petrificar. Ou de. Sabe. De grappled. Ou de restrained. Porque tá frio. Tá sendo atacado por um bicho do frio. O. Slam. Daria prone. Ou stunnish. Eu daria um monte de efeito aqui. E o Glacier Throne. Eu daria uma coisa parecida com o do ar. Que você ficaria com o Glacier Throne. Aí você ficava com metade do movimento. E quando você estivesse com isso. Aí pra tirar. Você tomaria mais um dano. Que você empalou o personagem. Aí você vai lá e tem que tirar. Quando você tiver com esse negócio. Sei lá. Desvantar em ataque. E também. É. Aumentar do movimento. Você tá com. Sendo varado por alguma coisa do gênero. Acho que vale a pena. O Glacier. Viu. O Sawyer então. Enfia sua mão. Cava sua mão aí. No chão. Num ponto. Do ponto que ele possa ver. Em até 30 feet. De si mesmo. E lança. Magicamente. Conjurado. Uma massa de gelo. Pro ar. Cada criatura. Que ele possa ver. Em até 30 feet. De ragels. Em até. 100 feet. De altura. Um cilindro. Centrado. Naquele ponto. Pra fazer uma. Seventral de. Destreza 25. Ou numa falha. A criatura toma. T8 de dano. Mais. 3d2 de dano. Cold. E é puxada. Então. É. Uf. É. Puxada não. É. Empurrada. Verticalmente. Até o topo do cilindro. No qual ponto. A criatura cai. Num sucesso. A criatura toma uma metade. Desse dano. E é. Empurrada. Para. Para um espaço. Desocupado. Fora do cilindro. Sem efeitos adicionais. No começo do próximo turno. Do Sion. Essa. Essa massa de gelo. Que ele convocou. Nesse. Pilar de gelo. É. Então. Vai até o chão. No ponto. É que. O Sion. Possa ver. 60 feet. Do ponto. Que ele fez o negócio. Cada criatura. Em. 30 feet. Raio. É. No cilindro. Centrado. Naquele ponto. Você vai fazer então. O teste. Você entrou 25. Tomando então. 4 de 8 danos. Bruxeling. Mais. 4 de 8 danos. Cold. Então. Imagina que é tipo. Subiu o negócio. Fez o teste. Tomou o dano. Caiu. Fez o teste. Tomou o dano. Exatamente. Para 100 feet do ar. Se você não quer. 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 Vai tomar dano. Toma dano. Bem legal. Remegar RHT5. É uma ação complexa essa. Uma das ações mais complexas. Que eu já vi. Bem interessante. Mas eu achei complexa demais. Tudo que precisa de um ou dois turnos. Para acontecer esse tipo de coisa. Quando é de uma ação só. Eu acho que a gente precisa. Começar a repensar. É muita coisa. Para pouco efeito. Tipo. Querido ou não. Tudo isso aqui. O que? É um bando de dano. E você. Tá. Tudo bem. O bicho ficou lá em cima. Pode ser que você. Utilize alguém lá em cima. E possa ter alguma coisa. Assim. Essa é a lógica que eu vejo. Mas eu acho que. É muitos passos. Para isso. Você pode fazer uma coisa que. Subiu. Ficou lá. E já é. O algo do tipo. Aí não precisa. Quer atirar alguém no combate. Realmente. Faz. Ação bônus. Ação bônus. Todos saem. Então. E quando eles andam. Eles causam. Então. O chão. Aterremia. Qualquer criatura. Seja concentrada. Tem que fazer um teste. De concentração. Ou vai se concentrar. O teste de 25. Eu acho. Essa ação bônus. Bem porcaria. Daria para eles. Ação bônus. Da forma. Craddles. Deles. Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Efeitos regionais. Eu estou colocando aqui. Porque os efeitos regionais. Do Sions. São muito legais. Porque qualquer. Ele fica então. No frio extremo. Que é bem. Bem legal. E ele também dá. Qualquer gigante do gelo. Próximo dele. A próxima. Até mil feet dele. Ganha mais sete. Em ataque. E dano. É muito bom. E as peças reproduzem rapidamente. Até seis milhas dele. Ele gosta de meus animais. Meus animais. Afogando dentro. Aqui. Essas duas ações aqui. São da forma. Cradle dele. Mas que assim. Por que não colocar. É. Freezing Breath. Por que que não tem. Nenhuma arma de breath. É. Ou algum tipo. É um dano bem legal. É. 8 de 12 de dano. Constituição 23. E pode ficar. Se a criatura aqui. Ficar reduzida aqui. Por zero pontos. É. Fica com um ponto. E fica petrificada. É bem legalzinho. Se tomar um pouquinho de dano. Blueging. É. Vai. Ah. Vai já era. Mas assim. Eu acho legal. Você pensar nisso. Porque petrificação. É como se fosse congelamento. Então eu daria. Tipo. Fez o teste. Não. Beleza. Você está petrificado. Mas é um petrificado de congelado. Ou você está meio congelado. Tem um tipo. Você tem desvantagem. Ataque rolls. E metade do movimento. Está congelado. Próximo. Se você tomar esse ataque de novo. Aí sim. Você vai para o congelamento total. Pode ser interessante. Ter uma regra de congelar. Fazer uma regra de congelamento. Para isso. Afinal de contas. É um avatar. Do gigante do gelo. E o Tling Mist. Né. Que é o que eu estava falando. Faz muito tempo aí. Que ele faz uma. Uma aura em si. Em si mesmo. Que até. Chega até 90 fichas. Essa aura. Pode ser vista. Até 90 fichas. Essa pode. Ser vir em turn 19. Ou toma aí. 86 de dano. É. E fica. Não pode usar reações. Até o próximo turno. Eu acho bem legal. É um daninho interessante. De novo. Daria isso. E daria que. Quando ele usa. Essa ação bônus. Ele também. Poderia fazer. Um pouquinho aí. De regeneração. Poderia então. Ter várias ações bônus. Cadastro bônus. Com um tipo de recarga. E uma ação bônus. Que pode usar. Meio que a vontade. Para poder sempre. Ter alguma coisa. Para fazer. E eu faria. Desse jeito. O Cry the Wild. Então mais forte. Tirar uma das fichas linhas dele. É isso aí. Então meu povo. Espero que todo mundo tenha gostado. Para quem gostou. Então não se esqueça de se inscrever. Dar like. Comenta. Deixar o comentário. Que eu vejo todo mundo. Então aí. Na próxima. E aí